Bom! Vamos! Que o Alton Belli quebrou. Não, não, eu tô aqui. Eu tô, a cena tá assim, mano. Perdão. Vamos, Alton Belli! Vamos, Alton Belli! Bora, Samuel! Bora, Alton Belli! Bora, melhor marca! Vamos lá, Alton Belli! Bora, Alton Belli! Bora, um bora, um bora, um bora! Aí, né? Vai, vai! Vamos! Vamos! Bora! Vai, vai, vai! Vamos, Noé! Vamos, Noé! Vamos, vamos, Noé! 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 Vamos, Noé!